O maior dom, que é o amor. Não existe outro dom maior que o amor. Aliás, a palavra diz que todos os dons cessarão. A profecia cessará, os dons cessarão, o amor permanecerá entre todos os dons. O maior é a caridade. A caridade jamais acabará. E como inquieta nós, enquanto coordenadores e servos da renovação carismática, não tem nada pior do que um grupo dividido. Do que um grupo onde um pensa X e o outro pensa Y. Onde um pensa A e o outro pensa D. Se todos nós pensássemos em Jesus Cristo, porque Ele é o Senhor de todas as coisas, e Ele é o modelo de unidade, Pai, Filho e Espírito Santo. É a comunidade perfeita, não é? Se nós nos espelhássemos na Santíssima Trindade, nós não deixaríamos que o mal entrasse dividindo as nossas igrejas, as nossas comunidades, os nossos grupos de oração. Porque nós, irmãos, estamos no coração de Cristo, tanto é que Ele fez uma oração linda, maravilhosa, antes de subir ao Pai. Ele sabia que já ia, fato. Mas Ele deixou na Sua Palavra, através de João, lá no capítulo 18, a oração que Ele fez por nós, desculpe, no 17. João, Evangelho de João 17, a partir do versículo 20. Quando for 7, 10, 7, 15, você dá uma tocadinha, porque eu me empolgo. Evangelho de João, Jesus segue um discurso, não é? Ele segue. Dizendo, Pai, chegou a minha hora. Como alguém que vai partir e quer deixar uma grande herança? Deixa eu perguntar para quem eu não perguntei ainda. Como que é o seu nome mesmo? Sr. José Carlos. Se o senhor soubesse que daqui 5 minutos o senhor iria partir dessa, o que o senhor iria fazer em 5 minutos? Eu estou perguntando para ele. E tchauzinho, correto para o José. Né? Irmão, se o senhor soubesse que daqui 10 dias o senhor iria partir. O senhor iria procurar alguém para pedir perdão? E você que está aqui? Tem alguém que é um calo no teu pé? Uma pedrinha no teu sapato? Um espinho na carne, como dizia São Paulo? Tem ou não? Ah, claro que tem. Na minha tem bastante. Se tirar o sapato aqui, vai cair tudo. Bolas, como dizem os jovens. Mas o senhor nos deu uma ordem. E ele diz na palavra, né? Não nessa que nós vamos ler. O que vos mando, a ordem do senhor é essa. Que vos ameis uns aos outros. É ordem. Não é pedidinho, não. Né? Não é pedido do senhor. É ordem. Então diz assim a palavra. É Jesus rezando. Não rogo somente por eles, mas pelos que, por meio de sua palavra, crerão em mim. Afim de que todos sejam um. Todos sejam um. Como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Que eles estejam em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me destes. Para que sejam um. Como nós somos um. Eu neles. E tu em mim. Para que sejam... O quê? Vamos ler de novo o 23. Eu neles. E tu em mim. Quem em nós? Quem em nós? Jesus. Jesus em nós. E Deus em Jesus. Para que sejam perfeitos na unidade. Então como é que nós vamos ser perfeitos na unidade? Primeiro. Tendo Jesus em nós. Tendo Jesus em nós. Quer ver como vocês não sabem a palavra? Convém que ele cresça. E eu? Ultimamente tem sido convém que eu cresça e que Jesus suma. Porque lá no grupo de oração, quando tem problema. A gente quer logo degladear o irmão. Dar um supapo nele. Pegar pela gola do casaco. E dizer assim. Escuta aqui, cara. Você não está escutando? Não está errado. Estou errada? Estou errada? Jesus dá uma... Para nós. Ele conta a verdade. Ele diz assim. Olha. Para que eu esteja neles. porque se Jesus está em nós, nós vamos amar como Jesus, nós vamos perdoar como Jesus e nós vamos servir como Jesus. Se não, irmão, convém que eu cresça e que ele diminua, ele vai sumir, porque ele vai aparecer o meu eu. E o meu eu é bravo. O meu eu é ranzinza. O meu eu é tipo chuta. Tudo. O meu eu quer dizer que eu estou certo e o outro está errado. Nunca estou errado. Você já vira essa pessoa assim? E a gente aponta o dedo por mão, né? Mas esses quatro aqui estão virar para mim, olha. Tu para mim. Então nós temos isso. Nós somos descendentes mesmo. Dos nossos primeiros pais. O que que Adão e Eva fizeram? Ah, desobedeceram a Deus, certo? Essa desobediência custou muito caro e está custando até hoje para nós. Custou para todas as gerações. Mas Jesus veio e pagou o preço. O Catecismo da Igreja Católica diz que o nó de desobediência de Eva foi desatado pelo nó da obediência de Maria. E a obediência, irmãos, a palavra de Deus quer dizer quanto mais eu for cheio de Jesus, menos vai aparecer o meu eu. O meu eu hipócrita, o meu eu fingido, o meu eu fofoqueiro, o meu eu ranzinho, sei lá o que mais. Vou fazer uma pergunta para você. Você se conhece? A minha mente é dividida. Não, mas a minha mulher que me conhece, mais ou menos. Ela diz que eu sou assim, mas não sei se sou assim. Onde é o lugar? Qual é o lugar onde as pessoas mais conhecem você? Na casa. Porque lá a gente é o que é. Lá não tem como pôr uma máscara. A máscara, irmãos, é usada desde os tempos antigos para representações. É ou não é? Mulherada, quando vocês querem ficar bonita? Um pouco mais bonita? Porque a gente já é bonita, né? Linda, maravilhosa. Ainda mais com essas caras da lenha que está queimando bem. Da lenha que está queimando aquela que está... Saindo água de tanto que está doendo. Quando nós queremos ficar mais bonita, o que a gente faz? Uma máscara. Uma máscara. Põe alguma coisa aqui na cara para ficar mais bonitinha. E vai tirar aquela máscara. Fica um pouco mais bonitinha, não fica? Ninguém aqui é... Como que chama aquelas pessoas que cuidam da beleza? Esteticista. Tem alguma esteticista aqui? Ui, a renovação está precisando melhorar esse negócio. Tem que ter... Quem que é esteticista? Você é esteticista? Mulherada, quem que já fez máscara e levanta a mão? Ah, claro. Os homens nunca fizeram máscara. Eu não vou nem perguntar se não vão desconfiar deles, né? Não vou... Mas a pele não fica mais lisinha? Fica. Não sei aqui, não vou nem falar. Tenho pouco tempo para falar das máscaras. Mas, às vezes, nós colocamos. Vamos lá na casa, bonitinho. E é dia da partilha. A gente põe a máscara de santinho e vai para a partilha. Irmão. Tudo bem? A paz de Jesus. Amor de Maria. Palavra embaixo do braço. Coisa mais linda do mundo. Está orando. Aí, está indo para casa. Tira a máscara. Guarda na bolsa, junto com a Bíblia. E vai para casa e chega lá, arrebentando da boca do balão, né? Ah, mulher, vocês não fariam comida que preste. E daí a mulher chega em casa. Briga com os filhos. Chuta o gato. Joga água no cachorro. Mais ou menos assim, né? Daí chega na casa. Foi para o grupo de oração. O coordenador do grupo de oração disse assim, irmãos, tudo que nós falarmos aqui, fica aqui. Ninguém fala nada fora. É sigilo. O irmão contou a vida dele inteira lá. É? No grupo, na partilha. E foi o abastecimento, como vocês chamam. Chega lá na casa. Vai comer alguma coisa. E a língua fica coçando. Tá coçando a língua. Ai, meu Deus, que vontade de contar para a mulher aquilo. Ai, mas o coordenador disse que não. E olha o capeta aí, né? O coordenador disse que não é para contar, não é para contar. Ah, mas só um pouquinho dá para contar. Daí a mulher, se é um homem, a mulher diz assim. O homem começa a contar lá o que aconteceu na partilha. A mulher diz, agora eu não posso contar mais, né? Deu marido diz, mas conta um pouquinho mais. Não vai fazer mal nenhum, eu não vou contar para ninguém, não. Deu marido diz que não vai contar para ninguém. A mulher conta tudo. E se é o homem que chega, a mulher diz para o marido isso, né? E se é o contrário, é a mesma coisa. Não vou contar para ninguém. Conta só para mim. No outro dia, no trabalho, a mulher chega e encontra mais uma carismática. Eu não vou contar para ninguém. Não vou, não vou. Daí, encontra mais uma irmãzinha. Eu vou contar só para você. Por favor, não conte. Porque o coordenador disse que não é para contar. Contou só para ela. Daí ela vai encontrar uma amiga carismática na loja do Queima. E diz assim. Irmã do céu. Você não sabe. Mas eu vou contar só para você. Só para você. Você tem que rezar. Você sabia que... E conta tudo. Irmãos, esta é a realidade da renovação carismática católica, infelizmente. E o diabo entra com tudo. Porque ele sabe. Lembram quando disseram para Jesus, você expulsa os demônios por Beuzebú? Lembram? Jesus disse. Reino dividido entre si é reino derrotado. Se o demônio expulsa os demônios pelos demônios, está dividido. Então, o demônio sabe que se um grupo de oração está dividido pela fofoca, pela calúnia, pela mentira, pior, os nossos grupos de oração estão deixando infiltrar tanta coisa, né? Infelizmente. O que vai acontecer? Vai dividir o grupo. Vai rachar o grupo. E aí, todos os encardidinhos entram com tudo naquele grupo de oração, pela rachadura que nós mesmos fazemos, pela língua, pela malcriação, porque as palavrinhas mágicas foram esquecidas, licença, posso, e a desculpa, me perdoe. Antes tinham lava-pés nos grupos, agora não tem mais nem lava-mão. Não se lava mais nada agora. Agora vamos lavar roupa suja lá na minha casa mesmo. Conta tudo do grupo de oração. Conta tudo da vida do outro servo. Pior, né, irmãos? Quando alguém vai até nós para nos contar a sua vida e chorar as suas dores, nós temos que manter sigilo. Viver em comunidade não é uma coisa para qualquer um. É coisa para carismático. Cheio do Espírito Santo. Vivendo os carismas, sabendo que o dom maior é o dom do amor, e que Jesus vai me julgar logo depois que eu partir dessa. Eu já vou para o julgamento individual, vocês sabem disso? Meu julgamento pessoal com eu e Jesus lá. E eu vou ter que responder por tudo que eu fiz enquanto missionária dele. Enquanto servo dele. da palavra má que saiu da minha boca, da divisão que eu fiz, e de outras coisas. A palavra de Jesus é tão certa que ele diz eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade. Se cada servo procurar ser mais cheio de Jesus, tem até um canto que diz isso, né? Como é que é? Mais, muito mais, muito mais. Mais e ti. É, né? É? Como é que é que a sua canta? É por aí. Eita, ministério bom. Já vai lembrando. Quem que sabe? Mais, muito mais, muito mais. Como é que é, filho? Mais e mais e mais e ti. Mais e mais e mais e ti. Solta. É isso aí. Mais de Jesus, menos da Sofia. Agora eu vou dizer para vocês. Não é fácil. Esses dias apareceu uma mãe lá na escola e ela disse Ah, eu gostava de você quando está na direção da creche porque você era minha sargentona e a criançada tudo obedecida assim Fila, pesada, fila. Era eu, né? Aí a outra disse a que trabalha comigo hoje disse assim Ih, esqueça essa Sofia e ficou lá na creche Você não conhece mais Graças a Deus, irmãos Se você vê os problemas repilantes que parecem de criança e criança teimosa e criança de todo jeito e graças a Deus Deus tem me dado amor com eles Claro que às vezes eu preciso ser dura com eles mas na caridade Eu posso falar para o irmão que ele está errado na caridade Falar do irmão por trás é fácil Falar com o irmão olhando nos olhos dizendo, irmão Não gostei do que você fez Me magoou, me feriu É divino Não é humano É de Deus Por isso que Jesus está dizendo Tire a máscara E por isso Jesus disse no começo que ele nos dava a sua face para a gente parar de representar o que a gente não é Às vezes nós queremos imitar os outros queremos imitar o pregador tal a figura tal Mas a gente precisa se conhecer, irmão Autoconhecimento de si mesmo De como eu sou Eu conto isso muitas vezes que eu fiz uma vez uma pesquisa de campo sobre o que as pessoas pensavam de mim E eu confesso para vocês que eu perguntei para muita gente E eu queria me esconder embaixo da cama e nunca mais saí E eu já era da renovação Mas graças a Deus eu não fiz isso E eu comecei a pedir a Jesus que me transformasse E na hora da Eucaristia você dizer isso para ele Senhor Toma-me como eu sou Devolve-me como tu és Jesus expulsou os vendilhões do tempo Usou a autoridade Ficou bravo A gente também fica bravo às vezes com as injustiças Mas não é motivo para a gente continuar no pecado Continuar na divisão A divisão não é coisa de Deus Nunca foi Nunca será Irmãos É fácil obedecer o coordenador diocesano Vir para uma assembleia No sábado e no domingo Se nós estamos todos cansados Um ano intenso Intenso de luta e tribulação É ou não é? Não é fácil Tanto vocês viram que eu não vim Ontem eu passei mal E mal mesmo Achei que ia me dar um infarto até Porque estava com muita dor no peito Um estresse tão grande Do trabalho De uma luta tão grande De uma tribulação tão grande Ai, mas eu lembro Quando o Senhor vier Ou quando eu for a Ele Ele vai dizer de mim Quem é aquela? Ou quem são aqueles? Aqueles, Senhor São os que vieram da grande tribulação Lavar e alvejar as suas vestes No sangue Do cordeiro Então eu preciso sofrer sim Mas sofrer com Jesus E deixar que no sofrimento O Senhor me lapide Que o Senhor me refaça Que o Senhor me faça melhor Porque, irmãos Tem jeito que o sofrimento Deixa pior A laranja Pra ser boa Pra saborear Ela precisa estar no ponto Precisa amadurecer Pra amadurecer Ela precisa ficar no pé Recebendo sol Água Luz Não é? Mas se nós deixamos Passar do ponto Pra colher a laranja Ela Apodrece Nós não podemos ser Aqueles servos Que ao invés de amadurecer Com sofrimento Deixamos que a podridão Do pecado Do ódio Do rancor Seja lançado Para os outros Apodrecendo a vida Dos outros Não, irmãos Nós temos que pedir Diante de Jesus Do Santíssimo Senhor Me dá a tua face Me dá teu coração Eu preciso ser um Como meu irmão Foi a oração Que Jesus fez E aí, irmãos Essa palavra maravilhosa Vai dizer Eles Eu neles E tu em mim Para que sejam Perfeitos na unidade E para que O mundo O mundo o que? Quando o mundo Reconhece O que? E os amastes Como amastes Amém Você é amado Por Deus Por Jesus Da mesma forma Que Jesus é amado Por ele Da mesma forma Foi essa risadinha Que o Léo Colocou para mim Quando ele disse Que ia pregar Essa risadinha Olha como o pai Amou Jesus Pai Né? Pedido de Jesus Igualzinho É assim que o pai Ama você Sabia? Mostra para o irmão Aqui como é que o pai Ama você Mostra aqui para ele Aquilo lá, irmão Ó Cutuca ele Olha como diz A minha sobrinha Olha Olha lá, irmão Agora olha que bênção isso Pai Aqueles que me destes Quero que Onde eu estiver Também eles estejam Comigo Para que Contemplem a minha Glória A glória que me destes Porque me amastes Antes da fundação Do mundo Pai justo O mundo não te conheceu Mas eu te conheci E esses reconheceram Que tu me enviastes Eu lhes dei A reconhecer o teu nome E lhes darei A conhecê-lo Afim de que O amor Com que me amastes Esteja Em Deus O amor O amor Com que o Pai Amou Jesus Esteja em nós E Jesus Neles E Jesus Em nós Jesus em mim Jesus no irmão Nós precisamos Reconhecer Irmãos Que esse tempo De tribulação Não pode esvaziar Nós do amor Porque nós Não vamos amar Não vamos perdoar Não vamos ser um Se nós Não estivermos Unidos a Jesus Na oração Na adoração Na eucaristia Na confissão Vivendo os sacramentos Como o padre disse Eu nem leio Mas essa bombardeação Que estão fazendo A respeito do sínodo Conheça Eu não vou dizer E o padre está lá Me escutando Que o sínodo Nós temos que aceitar Engolir Mas nós temos que ler Primeiro Do que se trata o sínodo Calma Deixa o documento Vire as nossas mãos Aí criticamente Nós vamos ler Ler no espírito É fácil dizer O papa está errado O papa está louco O papa não Se eu nem leio o documento Tem que ler primeiro Tem um nome específico Quando a gente fala Dos outros Sem a pessoa estar presente Como é que é o nome Do pecado? Como é que é padre? Quando a gente fala Da pessoa Mal Quando ela não está presente O que é? Calúnia? O que mais? Tem um nome De um pecado É Não é juízo temerado? É ou é? Acho que é isso Faz um juízo Da pessoa Julga a pessoa Mas tem um outro nome Que eu não estou conseguindo lembrar Irmãos É difícil falar do irmão Não é? Na frente dele Vou repetir Por trás é fácil Ele não está escutando Se nós tirarmos Ia lá Fechou Porque é grupo de oração Da gente Não é Jesus É Jesus Fechou Qual o motivo? Não precisa saber Jesus sabe? Porque tem que saber tudo Vocês já notaram Como nós somos curiosos? É O grupo de oração Fechou Fechou Por quê? Nossa Que dó Coitado Você Agora ficou sem grupo de oração Não Não fiquei sem grupo de oração Nós estamos rezando O Senhor está nos direcionando Eu pergunto pra você É melhor permanecer Num grupo de oração Onde Nem todo mundo Dá testemunho De vida Enganando os outros O parar com ele E reestruturar Um grupo de oração Porque o contra-testemunho Está acabando Com os grupos de oração As pessoas São de Jesus E são do outro lado Acabam com o grupo de oração Então é melhor parar Fazer uma reciclagem Formar de novo Do que permanecer na Ignorância E eu ia dizer pior No contra-testemunho No engano das pessoas Vou perguntar pra vocês É fácil viver em comunidade? Não Mas pelo Espírito Santo dá, irmãos Vão lá em Atos dos Apóstolos No capítulo 2 Versículo 44 Atos 2, 44 O que que vai dizer lá? Como viviam os primeiros cristãos? Ah, era lindo Maravilhoso Mas era naquele tempo Sofia Agora não dá Irmãos Vocês creem Que o Senhor Derramou o Seu Espírito Profusamente sobre nós? Sim Então por que é que nós estamos vivendo Na carne Porque é que nós não Defendemos o irmão Nós não temos coragem De dar A vida por esse irmão Jesus deu a vida Mas nós não damos a vida Porque o Senhor está nos treinando Por exemplo Se falarem mal do grupo de oração Do irmão Eu vou dizer assim O Senhor está fazendo lá Eu não vou ficar dizendo pro irmão Não é a verdade Aquele grupo de oração São tudo louco Fanático Não vou dizer isso Nem conheço o grupo de oração deles Só usando Eu vou falar bem só Se for pra falar mal Não abra a boca Como viviam os primeiros cristãos Não precisa nem ler pra vocês Olha lá Só vamos relembrar Eles Mostravam-se o que? Onde que eu tô, gente? No 44 Eu tô no 42 Na Bíblia Jerusalém Está escrito assim Eles mostravam-se assíduos Ao ensinamento dos apóstolos Quem são os apóstolos? Hã? Quem são os apóstolos? Os padres Os bispos Assíduos O que é assiduidade? Batiam carteirinha Sempre, sempre, sempre Quando você vai pra escola Um dia e não vai no outro Você não é assíduo Não tem presença todos os dias Mas quando você é assíduo Você chega no final do bimestre Você tem 45 dias letivos Você tem 45 presenças Você é assíduo Se você não falta no teu trabalho Não pega atestado médico Pra ficar em casa dormindo Você é assíduo no trabalho Assíduo na oração Não tem grupo de oração Que seja sustentado por forças próprias É pela oração É pelo ensinamento da igreja O Léo perguntou aqui Eu não vi bem Mas quem está fazendo a formação agora E quem vai voltar pra última escola De formação de formadores Levanta a mão Ano que vem vai ter mais Vocês estão aprendendo? E o que está sendo passado É a doutrina da igreja Não é o que eu penso Não é o que eu acho No grupo de oração É o que a igreja me ensina Agora veja que lindo A comunhão A comunhão fraterna A fração do pão A missa, né? E as orações Apossava-se de todos o temor Pois numerosos eram os prodígios e sinais Que se realizavam Por meio dos servos Do grupo de oração Você vai dizer o nome daí Eu vou ler e você vai dizer o nome do teu grupo de oração Vou ler de novo Proclamasse a palavra sobre vocês Eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos A comunhão fraterna A fração do pão E as orações Apossava-se dos servos Da renovação carismática da diocese de Guarapuava O temor Pois numerosos eram os prodígios e sinais Que se realizavam por meio deles Dos servos da diocese de Guarapuava No grupo de oração Amém Todos os que tinham abraçado a fé Reuniam-se E punham tudo em comum Os problemas As dificuldades E ninguém contava nada pra ninguém Vendiam suas propriedades e bens Trabalhavam o mês inteiro E no final do mês Ajudavam aquele servo do grupo de oração Que estava desempregado Dividiam-nos entre todos Segundo as necessidades de cada um Dia após dia Unânimes Mostravam-se assíduos no templo E partiam o pão pelas casas Tomando alimento com alegria E simplicidade de coração Louvavam a Deus E gozavam da simpatia de todo o povo Agora nós vamos ler juntos Profetizando isso na vida dos nossos grupos de oração E o Senhor acrescentava Cada dia Eu vou ler da minha Depois vocês lêem Vocês estão com a Ave Maria? Quem está com a Jerusalém aí? Ninguém? E o Senhor acrescentava a cada dia Ao seu número Os que seriam salvos Leiam vocês agora E o Senhor cada dia Desajuntava outros Que estavam a caminho da salvação Teu grupo de oração está cheio? Quem está mais ou menos faz assim De quem o grupo de oração está bem cheio Vazando de dentro pela janela E levanta a mão Quase que eu fui levantar a minha Nossa Quem quer que o seu grupo de oração seja cheio E levanta a mão E agora? Como é que faz? Vive a unidade Viver a unidade É deixar o Senhor lapidar a gente É deixar o Senhor lascar o coração da gente Vocês viram aquele teatrinho aqui? Hoje? Aquela apresentação? Todos viram, né? Eu chorei muito porque Eu vejo que isso Não tem acontecido Tanto nos grupos de oração Quanto na nossa vida As pessoas que estão no mundo Estão fechadas ao amor Estão ou não estão? A pessoa se fecha Igualzinha aquela menina fez Vira as costas para o amor Então como é que nós vamos convencer as pessoas De que o amor de Jesus está em nós Se nós não deixamos o Senhor nos lapidar Se nós não nos deixamos revestir de Cristo E se as pessoas não conseguem fazer a leitura do amor Olhando pra nós Pense em você agora Quando as pessoas olham pra você O que elas veem? Quando as pessoas do teu trabalho Olham a tua vida O que elas leem? Leem amor? Quando as pessoas olham pro grupo de oração de vocês Pros servos de vocês Elas conseguem olhar a Cristo O amor O amor visível do Pai Irmãos Tem jeito Ele em nós E nós nele Para que sejamos um como o Pai Jesus São um O Pai nos ama Ele nos leva até a cruz Mas não estamos sozinhos O sofrimento vem O sofrimento faz parte da vida humana Mas com Cristo nós vencemos Amar quem nos ama é fácil Ou não é? É difícil amar o Paulão? É difícil amar o Paulão? É isso que Não é difícil Porque o cara é É legal Né? Pense numa pessoa da renovação carismática Que não é fácil te amar É essa que você tem que amar É pra ela que você tem que dar amor Mesmo que ela te dê ódio Em troca Porque é isso que Jesus faz Jesus troca A miséria Do nosso coração Pela grandeza dele Pela glória dele É um negócio muito bom, gente É a mesma coisa que se trocar O teu carro velho Caindo os pedaços Por um zero quilômetro O cara não pedir nada Em troca pra você Porque às vezes Nossa vida tá um caco O nosso grupo de geração Tá igual um carro velho Tá Não sai do lugar Nem fazendo aquele Não sei como é Aquela ligação direta Talvez seu grupo de geração Esteja assim E o senhor está pedindo Que sejam um Um em Jesus Primeiro Depois um entre os irmãos Porque ninguém consegue ser um Se não tiver Jesus Como o senhor absoluto Da sua vida Os primeiros que estão Tinha tudo em comum Você consegue Visualizar teu grupo De oração agora Sim ou não Consegue Jesus nele E você em Jesus E deixe que o senhor Faça o resto Mas é necessário Viver a unidade Se o Robert está falando Não é o Robert falando Se eu obedeço ao Robert Eu não obedeço ao homem Robert Mas o homem de Deus Que Jesus escolheu Pra esse tempo Eu vou obedecer a ele Quem é coordenador De grupo de oração Que levanta a mão Fiquem em pé Os coordenadores De grupo de oração E nós Que estamos sentados Nós vamos olhar pra eles Esses são obedientes ao senhor Eles obedeceram O coordenador de Ocesano Porque eles queriam Ficar na casa Tô mentindo? Eu também queria Eu também queria Por obediência Você tá aqui, não tá? Então aplauda o irmão Que é obediente Louvado seja Deus Amém Senta agora E os servos que estão sentados aí Vocês são obedientes ao coordenador? Mas se o coordenador tiver errado Você tem que obedecer a ele Não, você tem que conversar com ele Conversa fraterna Não briga Não, irmão Não Sim Esses dias Eu vi que eu me excedi Porque A pessoa disse uma coisa Não, não é bem assim Peraí E disse tudo aquilo que era verdade A verdade precisa ser dita Mas Existe a autoridade de Cristo E a minha Autoritarismo não Autoridade de Cristo Você quer ser um com Jesus? Ame Como é que você vai amar? Comungando Confessando Rezando Partilhando Jejuando Dobrando teu joelho Se você é um cara Ruizão Você sabe que é Se você é uma mulher Que é brava Que quer chicotear todo mundo Que é linguaruda Perdão que eu tô dizendo isso Fofoqueira Corta em nome de Jesus A fofoca da tua vida Corta A curiosidade excessiva Corta a rede globo Corta a novela Corta essas porcarias Da tua vida Que faz só você ser Separado de Cristo Corta as piadas sujas Corta Da tua boca As palavras de maldição As injúrias As difamações Corta Elimina Aí Cristo vai viver em você E você vai ter A face de Cristo E a face de Cristo Sofrida Porque se você olhar pra Tiver a coragem De olhar hoje Mais uma vez no espelho Você vai ver A face de Cristo Sofrida Porque nós estamos Na grande tribulação Nós aguardamos A vinda de Jesus Então se o Senhor Nos chamar antes Nós temos que estar Como diz o Padre Eliseu Com as malas prontas Bem com todo mundo Porque Jesus quer que você Esteja na glória dele Jesus disse Eu quero o Pai Que ele seja um Para que onde eu estiver Também eles estejam Eu quero estar no céu Com Jesus Contemplando a face dele Não importa Mais nada Podem te tirar tudo Nessa vida Mas Jesus Não podem tirar de você Jesus nunca vai Sumir da tua vida Você quer ser um? Sim? Sim ou não? Então nós vamos fazer Uma coisa agora Lavinho e essa turma daqui Fiquem aqui por favor Essa primeira fileira Aqui também Fica de frente Aqui pro povo Isso Vocês mesmos Fiquem de frente Com o povo aqui Olhando pra eles Isso Eu quero que vocês Entendam a dinâmica O Lavinho Elas e ele Irmãzinho Irmãozinho Irmãozinho Eu quero que vocês Busquem o último Que tá lá no fundo A última pessoa E trago aqui Junto com vocês A última fileira Cada um pega um Traz aqui Não é pra pegar no colo Que você nem pode Fiquem aqui Fiquem aqui Ser um Ser um É promover o outro É deixar em evidência o irmão É trazer o irmão pra frente Isso Isso é ser um É mostrar Esse irmão pra Jesus É dizer Jesus Esse aqui Pergunta Pensa numa qualidade Desse irmão Que está segurando a mão Não sei Bem rapidinho O Lavinho Você vai dizer assim Gente Esse aqui é o Thiago Ele é Passa a propaganda do Thiago Esse aqui é o Thiago Ele é lindo Passa a propaganda Essa daqui é a Ivete Ele é mais linda Que o Thiago Gente Você tem que ser Tá bom Vai lá Sente mais atentivo Você vai estar lá O nome dela E vai promover Ela vai ter uma qualidade Mas vai pegar Qualquer tudo pra eles É Essa é a Jussara Não Essa é a Jussara E ela Foi uma das Melhores coordenadoras Que nós tivemos De ocesão Essa aqui é a Mary Terezinha E pensa numa pessoa caridosa Esse aqui é o Lucas E ele é uma pessoa Muito bondosa Essa aqui é a Josefa Eleita Por Deus Amada Escolhida Por Deus Pra enviar o seu filho único Por amor a ela E pra resgatar Pra salvar ela E toda a sua família Todos os seus Esse é o Giovanni E ele é um Melhoro carismático Jesus Essa é a renovação carismática Da Diocese de Guarapuava Eles são maravilhosos Senhor Eles merecem O derramamento Do Espírito Santo Porque o coração deles Está cheio Cheio do teu amor Jesus Que o Senhor Nos abrace agora Que o Senhor Renove essa Diocese Irmão Irmã Você é lindo Maravilhoso E ninguém Fale mal de você Não Fica em pé Irmão Fica em pé Abraça o irmão Que está do teu lado E mostra Jesus Pra ele Mostra Jesus Diga o quanto Ele é amado O quanto Ele é lindo O quanto Ele vale a pena Estar nesse mundo Onde eres Louvado seja o Deus Pela tua vida Irmão Seja santo Seja um Com Jesus E um com os teus irmãos Vamos fazer um círculo agora Vamos dar mão por mão Vamos cantar Que seja um Amém